Oi gente, e aí tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou trazendo uma receitinha caseira de corretivo. Sim gente, corretivo. E funciona tá? Funciona que é uma beleza. Usei quatro ingredientes nessa receitinha que foi o protetor solar, o pó, a base e o hipoglose. De cara eu já gostei porque tem hipoglose. Ou pomadinha retada é essa né gente, serve pra infinidade de coisas, além de eu ter vitamina A, vitamina D3, imagine tudo isso na sua pele. Coisa boa né? Aqui em casa não falta, eu uso pra minimizar as olheiras. Assim, além de você ter um corretivo que vai cobrir todas as suas imperfeições, quando você passar ele ainda vai tá cuidando da sua pele meu amor. E aí? Vai ficar aí parada? Não né gente? Bora fazer a receitinha junto comigo. Então meus amores, para fazer essa receitinha a gente vai precisar de hipoglose, aquele tradicional mesmo, uma base no tom da sua pele, um protetor solar e um pó. Você pode usar o compacto, aí você vai ter que amassar ele até ficar um pozinho, sabe? Eu usei esse que eu acho que é mais prático. Uma colher e um recipiente pra gente fazer a nossa misturinha. Um recipiente com tampa pra gente armazenar o nosso corretivo. Começo colocando o hipoglose. A quantidade vai no olhômetro, tá gente? É, depende da quantidade de corretivo que vocês vão querer. Aí eu venho com protetor solar, com a base e por último com pó. Mexe, 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 mexe pra ficar bem homogêneo. Essa misturinha ela fica muito cremosa, gente. Ela fica com a textura ótima. Misturinha pronta. Agora é hora de armazenar em nosso recipiente com tampa pra durar muito, né, gente? Dá pra usar várias e várias vezes. Tá aí o resultado final. Olha a textura disso, gente. Esse corretivo, ele espalha com muita facilidade e proporciona um acabamento perfeito, gente. Pra cobrir qualquer imperfeição. Eu tenho bastante olheira e amei o resultado. Cobriu bastante mesmo. Ah, e ele não acumula nas linhas de expressão. Ele não é aquele corretivo que fica craquelando, sabe? Mais um ponto positivo pra ele. Ele seca super rapidinho. Tem uma ótima fixação, tá gente? No vídeo eu não usei pó. Eu só usei o corretivo. Mas pra dar aquele resultado legal, é bom dar uma selada com pó no final. Gente, se inscrevam no meu canal. Dá aquele like legal pra gente ficar feliz. Comenta aí nos vídeos, tá gente? Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Até o próximo vídeo.